Sete horas, trinta minutos, sete horas, trinta minutos, bom dia, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as nove horas da manhã com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco, Cedinho, chegou aqui, que hora, Barão? Cinco e meia, Boechat. Cinco e meia da matina, você que passou a madrugada inteira sintonizado aí na Band News FM, vinte e quatro horas no ar. Com Estefã Rosenbaum aqui na madrugada. Muito obrigado também a você que nos acompanha desde Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Praças, que compõe a rede Band News FM de notícias. E obrigado também a você, meu amigo, minha amiga, que está em outros estados, em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Mande pra cá sua mensagem, ouvinte, arroba, bandnewsfm.com.br, ouvinte, arroba, bandnewsfm.com.br. Se quiser também, tem o WhatsApp, que é o 999-592-100, 999-592-100. O prefixo é 11. Diz a sabedoria popular, quando você sonha com bicho, você deve jogar no bicho, né? É, jogar. O cara sabe com o que eu sonhei de sábado pra domingo, mas intensamente, o Tatiana Vasconcelos, tubarão. Tubarão? Tubarão não tem no bicho, né? Não tem, não tem. Aí, queria perguntar aos especialistas aí, o que que é. O que significa? É, não, 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 não quero o que significa do ponto de vista, é, místico, não. Eu quero é do jogo do bicho. O que que você vai jogar, né? É, qual, qual bicho sonhou com tubarão, joga nique. E era uma infestação de tubarões, todo mundo, ó, sonhar com tubarão é sinal de ameaça, um sinal para que tenha mais atenção aos lugares que frequentam, blá, 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 blá. Para com ele, querem me tirar do Brasil, tá vendo? Mas era tanto tubarão, e aí a gente começou a pescar tubarão e não sabia o que que fazia com a carne do tubarão. Era um monte de tubarão. Comecei a congelar a carne do tubarão. Já comeu carne do tubarão? Não, nunca comi. É dura, parece, né? Dicação. Dicação já. Eu também, mas não é a mesma coisa. Dicação já pesquei também, inclusive. Que conversa fiada. Eu tô enrolando aqui pra ver se esse café com jornal começa a transmissão. Ô Megali, eu fico aqui enrolando, eu fico aqui enrolando pra ver se a imagem do Megali aparece aqui, aí quando ela aparece eu mando um bom dia pra ele, pra toda a equipe da TV Bandeirantes, com o café com jornal, um beijo muito grande. O Megali, a Laura Ferreira, o Mauro Soares, a Ana Paula Rodrigues, cadê, cadê a Renata Saporito, cadê, cadê, tá aí, tá aí? A casa do Megali. Não, então tá bom, vambora. Um abraço pro nosso, tchau, tchau. Um beijo também pro nosso Rafael Colombo e pra toda a equipe do Band News TV. Agora você sintoniza a TV Bandeirantes ou o Band News TV e você tem as imagens aqui do estúdio da Band News FM, com o Barão e a Tatiana Monsconcelos. Minha gente, eu tava pensando aqui, até anotei aqui num papelzinho, quando tava fazendo aqui umas reflexões sobre o noticiário, os acontecimentos, desde sexta-feira, uma sexta-feira muito marcante, a quinta-feira também, com a edição antecipada da revista Isto É e a delação premiada de Delcídio do Amaral, um grande furo de reportagem, a condução coercitiva do Lula e tal, e tudo que envolveu esse grande teatro da cena nacional nos últimos quatro dias. E me ocorreu o seguinte, como é fácil tomar partido, né? Fica muito mais fácil. Basta você escolher A e aí tudo que diz respeito a B tá errado, ou basta você escolher B e aí tudo que diz respeito a A tá errado. Muitas vezes eu recebo aqui mensagens de ouvintes que dizem assim, poxa, você tem que sair do muro. E aí a minha primeira reação é dizer assim, poxa, será que eu tô errando? Será que... Mas não é um problema de muro. O problema é que não há razão pra tomar partido e a análise não deve tomar partido. A análise deve tentar colocar questões, colocar indagações, colocar dúvidas, expor as fragilidades das posições convictas de lado a lado pra que a gente possa tentar refletir um pouco melhor sobre a situação. Diante disso eu queria dizer o seguinte, eu tenho repetido aqui incontáveis vezes de que a Lava Jato é o maior patrimônio da sociedade brasileira. Continuo absolutamente convencido disso, acho que pelos números, pela forma como vem sendo conduzida, pelos objetivos que tem, pelos patamares que já consolidou, que já alcançou, não só ela é o maior patrimônio da sociedade brasileira no momento, neste momento, neste período histórico, como ela talvez seja a nossa única esperança real de criar novos padrões para a relação da classe política com o Estado brasileiro. talvez seja a única possibilidade que nós temos real de mudar essa secular rotina de pilhagem do Estado brasileiro pelas quadrilhas político-partidárias que dele tomaram posse desde sempre. Não se trata apenas de um caso do PT, mas nem do PMDB, nem do PDT, nem do DEM, nem do PSDB. Porque trata-se de saber que todos eles adotam as mesmas práticas e que operações como a Lava Jato talvez sejam a nossa única esperança de que essas práticas possam pelo menos mudar de escala. Mas dito isto, que a Lava Jato é nosso maior patrimônio, digo também que tendo a concordar com as pessoas que criticaram a condução coercitiva do Lula na sexta-feira como tendo sido um passo mal planejado por parte da força-tarefa da operação. O argumento é um argumento que faz sentido. Lula, qualquer depoimento do Lula seria seguido, precedido de grandes manifestações na porta dos locais e tal, como se viu há poucas semanas aqui em São Paulo diante de um lugar onde ele faria um depoimento no Fórum da Barra Funda. Então o argumento de que foi feita uma condução de surpresa, uma condução de surpresa para evitar a organização de manifestações, para mim ele soa frágil, apesar de ter sido assim, por duas razões. A primeira é que não cabe a Lava Jato se preocupar com isso. Isso é um problema de polícia. Isso é um problema de segurança pública. E depois, porque se assim é, ou se assim tiver que ser, que seja, e que a Lava Jato continue conduzindo o seu trabalho sem se preocupar, sem trazer para si responsabilidades que não lhe competem, como a da ordem pública. Não é função da Lava Jato cuidar da ordem pública. Por outro lado, achei também um erro, não apenas pela fragilidade dessa argumentação, que favorece a ideia de que foi feito algo excepcional, mas também achei um erro porque deu ao Lula, e notem que outras pessoas foram conduzidas coercitivamente, ninguém está discutindo, ninguém discutiu até hoje nenhuma condução coercitiva na Lava Jato. Está se fazendo esse carnaval todo diante da condução coercitiva do Lula, o que embute o entendimento de que está se querendo dar a ele um tratamento diferenciado. Como assim, se 300 já foram conduzidos coercitivamente e ninguém discutiu a condução coercitiva, está se discutindo agora com o Lula por quê? Mas de qualquer maneira, a condução coercitiva, como parece consenso em várias análises, deu ao Lula o melhor combustível, o combustível que ele melhor sabe utilizar e que sempre utilizou na sua trajetória política, que é o combustível do perseguido, o combustível da vítima, o combustível do discriminado, porque é pobre, porque é operário, porque é nordestino, porque não tem um dedo, etc e tal. Essa forma de fazer a coisa da Lava Jato fez com que o Lula ganhasse um trunfo que não lhe seria dado se ele fosse convocado para uma audiência normal e mais, se desta audiência resultassem conflitos na porta do fórum, como aconteceu aqui na Barra Fundo, pior para ele. O mais lamentável disso tudo, na minha modesta opinião, é que nós estamos discutindo a periferia do assunto e não aquilo que interessaria discutir no curso de uma operação como essa, que são as provas. Podíamos estar hoje discutindo as suspeitas que pairam sobre Lula. Podíamos estar hoje discutindo a necessidade de Lula esclarecê-las. Todo dia aparece uma coisa esquisita, uma mala de dinheiro, uma compra, não sei o que. E Lula percebeu tanto o trunfo que lhe deram, que fez um discurso gigantesco na sexta-feira de auto-emolação e tal, sem falar, sem entrar no mérito das questões. Pouco tratou-se de forma tangencial. Preferiu colocar ali a ideia de que é um pobre coitado, discriminado, sendo perseguido, etc. Os procuradores da Lula Jato, conversei com dois deles na sexta-feira, disse que isso não altera nada, que eles não sentem que tenham cometido nenhum equívoco, que não faz parte da função deles avaliarem a repercussão política dos seus atos, que eles estão agindo dentro de protocolos. E é fato, esses protocolos têm sido feitos, repito, por incontáveis vezes, sem que se tenha produzido tais consequências. No caldo de cultura produzido, resultante dessa movimentação, temos aí outras questões sendo colocadas nas redes sociais, nos blogs, etc. Uma pergunta muito insistente dos ouvintes aqui é quem vai pagar pela viagem de Dilma Rousseff a São Bernardo do Campo para visitar o Lula. Um ouvinte que me ligou hoje de manhã e disse, olha, ela levou uma semana para visitar as vítimas do rompimento da barragem da Samarco. E é verdade, Dilma levou uma semana para ir até a região atingida de Mariana por aquela tragédia e levou menos de 24 horas para pegar o jato presidencial, o helicóptero presidencial, jatinho presidencial, carro presidencial, segurança presidencial, para fazer uma visita exclusivamente pessoal e partidária. E aí cabe mesmo a pergunta, quem paga essa conta? Já que Lula vai hoje a Brasília, podia ter deixado para ter essa mesma conversa que ela teve sexta-feira no Palácio Planalto. E gastaríamos apenas a passagem do Lula para esse encontro. Tem razão os contribuintes, os ouvintes que questionam essa viagem e as condições em que ela foi feita, foram as condições em que a viagem foi feita. E finalmente, para não deixar fora da sua, eu estava preocupado aqui a Tatiana Vasconcelos, lembrando que o fim de semana foi tomado de boatarias de algum tipo de ação ou reação militar a este quadro que está colocado aí. Tatiana, e ambos concordamos com isso, não tem absolutamente nenhum sentido a gente ter a menor preocupação em relação a esse tipo de hipótese. Os militares não só estão conscientes dos seus limites constitucionais, como também não há um ambiente favorável a qualquer tipo de intervenção desta natureza. E nós já aprendemos na pele que os militares são muito bons, muito bons para muitas coisas, mas são péssimos para governar. Então que eles fiquem onde estão, porque é melhor para todos nós, inclusive para eles. não está havendo absolutamente nada, além de algumas manifestações aqui e ali, em clubes militares, militares aposentados e tal da reserva, que estão manifestando suas opiniões, como todos nós fazemos todos os dias. O resto é perda de tempo com teoria conspiratória. Vamos lá, minha gente, toca o bar. O Boixai, rapidinho aqui, muitos ouvintes mandaram mensagens para cá falando sobre o jogo do bicho, né, evidentemente. E a maioria, tem mensagem, né, o zoológico inteiro apareceu por aqui, mas a maioria fala para você jogar no jacaré ou com o tubarão, joga no jacaré. O Fernando Lima, de Brasília, disse que o jacaré é o bicho mais próximo do tubarão. Não sei se é bem a explicação, mas a maioria aqui sugeriu que você jogue no jacaré. E o Eduardo, de Curitiba, manda uma mensagem parecida com outros ouvintes aqui, dizendo o seguinte, a diferença, Boixai, do cação para o tubarão é o seguinte, o cação você come, o tubarão é quando você está atrás dele, então é a mesma coisa, está sendo comido, então é a mesma coisa, o cação e o tubarão. Muito obrigado a todos os ouvintes que mandaram para cá, inclusive aqueles que elogiaram muito o Boixai nessa manhã, crítica, vale tudo. Sete e quarenta e três. O incêndio atingiu nesse fim de semana a polêmica refinaria de Passadina nos Estados Unidos. Mais informações com o Sandro Badaró. A polícia dos Estados Unidos vai investigar o que causou um incêndio de grandes proporções na refinaria de Passadena, no Texas, que pertence a Petrobras. As chamas foram causadas pela explosão de um gerador no sábado, que deixou um operário ferido. Em contato com a Band News FM, cerca de cinco horas após o incêndio, o chefe de imprensa da polícia de Passadena, Vince Mitchell, chegou a pedir ajuda para falar com um representante da Petrobras. Adoraria falar com algum representante da planta aí do Brasil. Eles até me mandaram um e-mail, mas quero falar com uma voz humana. Passe o meu número e peça para que me liguem. A Petrobras pagou 360 milhões de dólares por metade da planta. Um ano antes, outra empresa pagou 40 milhões por toda a refinaria. Entre as muitas teorias que estão escurrando por aí, dizem que estão tacando fogo na refinaria de Passadena para ocultar provas. O barrer é a refinaria do mapa para ocultar provas. Pelo amor. A FIFA aprova o uso de videotape para auxiliar os juízes. O campeonato brasileiro deve ser a primeira competição do mundo a utilizar a tecnologia para auxiliar a arbitragem. A ideia é que o uso de imagens em lances duvidosos, autorizado pela FIFA neste final de semana, seja colocado em prática no nosso país a partir de agosto. O juiz gaúcho Anderson Daronco, que pertence ao quadro da FIFA, diz que a decisão vai diminuir os erros de arbitragem. O futebol está muito rápido, né? E muitas vezes o olho humano não consegue acompanhar a velocidade da bola ou a velocidade de um contato físico, um lance de grande dificuldade, muitas vezes, identificar se a falta é dentro ou fora da área, por exemplo. O Boixar não está claro ainda como vai funcionar essa nova lei na prática, né? Tem muitos esportes que virou um grande barato essa situação. Por exemplo, no tênis é mostrado no telão, dentro do ginásio ali, se a bola no estádio, se a bolinha foi dentro ou foi fora, né? É um momento de tensão, é mais um jogo ali, para tudo, tal, tinha imagem, foi bola dentro, bola fora. Aí volta o ponto, não. No basquete, na NBA, por exemplo, tem uma central onde todos os, um monte de juiz, toda rodada, fica acompanhando os jogos que estão rolando na quadra. O outro juiz vai lá, pega o fone, coloca, vê na tela se o lance foi falta, se não foi falta, se foi cesta, não foi cesta. Enfim, o que precisar. Ainda não está claro como é que vai funcionar essa... Você esqueceu do futebol americano. Futebol americano, claro, futebol americano, mesma situação, né? Para tudo para ver e tal. O técnico joga ali uma bandeirinha para rever o lance, por exemplo. Aí pode ver se foi bola dentro, bola fora, pegou, não pegou, enfim. Uma série de esportes e é um grande barato, né? Tem aquela história que falava, no passado e até hoje, alguns falam, né? De que no futebol, o saboroso do futebol é a polêmica do dia seguinte, né? Isso é horroroso. Mas ainda não está clara. Foi nesse fim de semana que houve a liberação por parte da FIFA, né? A CBS agora vai determinar como é que vai funcionar isso, né? Como é que vai funcionar na prática essa tecnologia. Só vê o seguinte, quer dizer, qual desses esportes que incorporaram a tecnologia para diminuir a margem de erro humano na arbitragem, qual deles perdeu o encanto? Qual deles perdeu o charme? Qual deles perdeu a competitividade? Na verdade, o futebol acabou sendo o antro final de uma cartolagem corrupta, desfocada, entendeu? Que joga na confusão, joga no obstrupo. O pior, o melhor, né? É, esse negócio de... Quer dizer, então, o Maradona faz um gol de mão, desclassifica uma equipe que estava com méritos até então disputando um determinado título, e isso vira piadinha, vira... O Thierry Henry, não me lembro disso, foi ele. Isso, isso, ele? Na futebol desclassifica... Acerta com a mão ali. Acerta a bola com a mão dele, resulta um gol... Isso. Que desclassifica, se não me falha a memória, o time da Irlanda, e fica por isso mesmo, vira folclore. Então é um absurdo, essas cartolas valem muito pouco, viu? Vamos ver como é que vai funcionar essa mudança importantíssima para o futebol, e atrasada, evidente, né? Olha aqui, está novamente nos jornais o vampiro de Düsseldorf, o nosso ilustre Michel Temer, pregando a União Nacional em torno dele. É incrível como é que ele não consegue disfarçar aquela... Aquele, como é que chama, aquela tentação hienística, né? As hienas têm muito por carniça. Quando ele vê que a carniça da Dilma começa a ficar novamente atraente e tal, ele parte para cima com os dentes caninos à mostra, né? É só a situação, a estabilidade do governo ficar pior, ou a instabilidade do governo ficar pior, como está desde a última quinta-feira, que ele já pula em cima... Uma vez eu me lembro que eu vi um desses filmes de canais de África, não sei o quê, de Safari, essas coisas, documentários. Aí era um guinu pequenininho ainda, jovem guinu, ainda vivo, você via que ele se mexia de vez em quando, e aquele monte de abutre solenemente ao lado, tomando café, fumando um cigarrinho e tal, esperando que ele morresse. E alguns davam de vez em quando uma bicadinha nele. É um pouco como o Michel Temer lida e o PMDB lidam com o governo Dilma. São os abutres esperando que a carniça comece a apodrecer para deitar e rolar no festival, sabe? Ele agora, ontem, o pronunciamento dele foi um pronunciamento voltado para a União Nacional, o PMDB, em campanha pela União Nacional. Como assim, Temer? Você não tem um pouco de constrangimento, um pouco de vergonha? Você é vice-presidente da Dilma? Cadê o seu compromisso com o governo que você integra? Que teu partido integra? Cheio de cargo, cheio de ministério. E outra coisa, Michel, do teu partido fazem parte o Eduardo Cunha, o Sarney, o Renan Calheiros, o Requião, figuras, sabe, de popularidade notória. Então, é o seguinte, segura a onda aí, ô Michel Temer, vai? Um primo do empresário José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, é dono de uma cobertura anexa a que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. O imóvel foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na última sexta-feira. E, segundo o jornal Estado de São Paulo, pertence ao aposentado Glaucus da Costa Marques. O primo de Bunlai comprou o imóvel em 2011 e diz cobrar aluguel de quatro mil reais por mês do ex-presidente da República, mas nega que tenha feito a aquisição a pedido do empresário. Os agentes da Polícia Federal chegaram ao apartamento depois de o síndico do prédio indicar que ele é usado pelo petista. O ex-presidente Lula é suspeito de ocultação de patrimônio de um apartamento triplex no Guarujá e também de um sítio em Atibaia. Ele nega ser dono dos imóveis. Ao jornal Estado de São Paulo, o Instituto Lula confirmou o aluguel do imóvel, mas não disse a quem são feitos os pagamentos. O que vai criando esse clima de suspeição? É que é tudo estranho, né? Quer dizer, é tudo meio nas coxas. O material de construção pagou em dinheiro. O pedalinho, quem comprou foi não sei quem. Note, tudo parece ser irrelevante, mas é feito de maneira tão estranha, tão incomum. Qualquer um de nós paga aluguel. Tá em nome de quem seu aluguel aí, você que tá me escutando agora? Tá em seu nome, em nome da sua mulher. Quando muito, em nome de um irmão que tinha ficha cadastral melhor, pra poder fazer o aluguel em nome dele. Você comprou material de construção na esquina da sua casa, como é que você pagou? No crediário, no cartão, cheque predatado. Negócio de chegar com mala de dinheiro. Aí tudo é meio esquisito, tudo é meio... tem uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação, não é aquela coisa óbvia, direta, que é com qualquer um de nós. Por isso o Lula tá todo enrolado. Porque tudo que diz respeito a ele e aos filhos, tem uma história pra explicar. Tem uma novela pra explicar. E é isso que tá levando o Lula à situação que está hoje. Mais de Brasília, Isabel Mega. Por causa da relação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia, grávidas estão isentas das taxas de remarcação de passagens em companhias aéreas. A medida vale para regiões com alta incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Inclusive fora do país. As empresas afirmam que ainda não houve impacto na demanda de voos. Quase todas cobram um atestado médico para fazer a alteração. Ainda sobre essas coisas mal explicadas do Lula, só pra instir... Na entrevista dele lá, que muita gente considerou uma peça genial de comunicação, porque ele colocou-se numa condição de vítima e tal, mobilizou aliados, etc e tal. É o que ele disse, era o que faltava pro PT levantar a cabeça e ir pra luta e tal. De fato, acabou sendo um pouco isso. Vamos ver quanto tempo dura essa chama, né? O quanto ela vai conseguir contagiar massas, né? População. Me parece que não vai conseguir. Mas de qualquer maneira, vejam, ele ficou falando o negócio das móveis e peças de decoração presentes que ele teria ganho e não tinha onde colocar. E aí estão dentro de um container. O que eu vou fazer e tal. O que está se perguntando não é isso, Lula. Por exemplo, eu me mudei agora há pouco tempo. Tem um monte de coisa lá em casa que eu tenho que jogar fora. Não sei o que eu vou fazer. Não cabe. Não dá mais. Passou a fase e tal. Mas é o seguinte. O que está se perguntando, Lula, é por que o container, onde estão guardadas essas coisas... Por que os containers são pagos pela OAS? Por que é uma empreiteira que está pagando uma conta que é sua? Essa é a discussão que ele tangencia. Ele não aborda quando faz autodefesa, né? Joga na confusão. E outra coisa. Deixa eu ver. Chama-se de militância aquilo que a gente viu na porta da casa do Lula dando porrada nos outros. Eu achei tão estranho um tipo, um perfil muito específico de militante, caras corpulentos. E outra coisa. Numa sexta-feira de manhã, o nego não trabalha, não tem emprego, não tem... Vale para os dois lados da briga. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa. Esses dias acompanhamos aí a grande polêmica causada pela prisão do vice-presidente executivo do Facebook. Por conta de recusas, supostas recusas de fornecer informações de comunicação entre clientes do WhatsApp para a justiça. Numa investigação no Sergipe, me parece, sobre tráfico de drogas. Enfim. Isso. Muita gente passou a discutir qual pode ser o alcance das alternativas, dos recursos da sociedade para lidar com o conteúdo criminoso nas redes sociais. Há uma posição que é contrária a qualquer tipo de intervenção. E há outras opiniões de que algum controle tem que acontecer, algum instrumento tem que estar ao alcance das autoridades para lidar com o uso criminoso das redes sociais. Curiosamente, a Juliana Bravo mandou para mim uma mensagem, o bojo dessas discussões, dizendo Olha, Boechat, eu acidentalmente, por conta de uma filha que tenho, tomei conhecimento de, porque ela estava mexendo nisso, achando que pode e tal, de vídeos, filmes, desenhos animados, usando a Peppa, sabe o que é Peppa? Peppa Pig. Peppa Pig. Pornô. Os caras botam produções com o nome de Peppa, que é para a criança que está na internet acessar, e são filmes pornográficos. E eu comentei com a minha doce merusca a respeito, ela disse, olha, se você botar Cinderela, se você botar Bela Adormecida, se você botar, você vai achar coisas impressionantes, você vai achar coisas completamente malucas. Como é que faz? Você tem que aceitar isso como parte do exercício da liberdade e tal, ou você tem que ter instrumentos que cheguem aos autores disso aí, com a colaboração das próprias empresas da área, para prender esse tipo de gente e impedir esse tipo de utilização da liberdade para o mal? Fica aí a pergunta, confesso que eu não tenho a resposta. Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica vai falar hoje sobre as manifestações. Fala, Mônica. Tantos temas, Boechá, eu fiquei aqui pensando qual seria o mais interessante para o ouvinte, né? Mas é isso, quer dizer, a condução coercitiva de Lula, na sexta-feira, acirrou os ânimos dos apoiadores dos presidentes, levou lideranças, Boechá, importantes de movimentos sociais, a proporem a mudança da data da manifestação em favor dele, que estava marcada para o dia 18 de março, a princípio, já anunciada, e há alguns movimentos propondo, ou integrantes de movimentos, não foi tirada uma decisão, mas propondo a mudança, a antecipação para o dia 13 de março, justamente quando movimentos contrários ao governo pretendem colocar o bloco na rua para pedir o impeachment de uma Rousseff e a condenação, para dizer assim o mínimo, né? A condenação de Lula. Essa ideia divide integrantes dos movimentos, desde ontem à noite eu estou acompanhando as discussões entre eles, em redes sociais, em WhatsApp, enfim, muitos ponderam que, primeiro, o tempo é curto para a organização de uma manifestação grande, pró-Lula, que precisaria de mais tempo para ser preparada, não apenas uma semana, ou menos de uma semana, não é isso? Alguns acham também que é um risco se meter bem no meio de uma manifestação contra o governo, que já vem sendo organizada há tempos. O PT, por exemplo, já avisou que não traz o governo essa iniciativa, não quer, justamente pelos riscos que vê nela. Mas, enfim, outros dizem que não. Há pessoas defendendo nessas discussões internas que a rua é de todos, que todos têm o direito de ocupá-la quando bem entendem, para defender os seus pontos de vista. Amanhã, Boixá, amanhã não, quarta-feira, já está sendo marcada uma reunião de lideranças desse movimento. Eu conversei, por exemplo, com dirigentes do MST, muitos são contra essa antecipação de data também, temem aí, enfim, vem risco nessa antecipação, porém, há muita gente defendendo que isso ocorra. Então, na quarta-feira, deve haver uma reunião em São Paulo de lideranças nacionais de vários movimentos para decidir, afinal, se antecipam ou não essa data. O que eu acho, Boixá, é que se prevalecer a ideia de mudança, de antecipação, de colocar essa data para o dia 13, coincidindo com as manifestações contrárias ao governo, o nível da tensão nas ruas deve subir, e muito, Boixá. Agora, é óbvio, Mônica, que é uma notória provocação, querer marcar as manifestações de apoio ao PT e ao governo Dilma e ao Lula para a mesma data das manifestações contrárias a isso tudo, já combinada há muito tempo, né? Essa data está combinada há muito tempo. Não se trata aqui de dizer que tal ou qual tem a primazia pela ocupação das ruas, claro que ninguém tem, a rua é de todos, o princípio está correto, mas também é preciso ter um pouco de bom senso, se a avenida... Exatamente, houve lideranças, assim, mais importantes que, enfim, falaram comigo em off, né? Porque também não quero esse contrator, as pessoas diretamente, nesse momento, pela imprensa, as pessoas que estão tendo essa ideia de antecipação, mas dizendo exatamente isso, né? Para que fazer nessa data, né? Justamente, os riscos são muito grandes, inclusive, de se ficar em minoria, porque você vai ter muito pouco tempo para organizar. Os movimentos anti-governo, eu mesma venho recebendo o quê? Acho que há um mês ou mais, há muito mais tempo, então é uma coisa muito mais organizada e mobilizada. Então, primeiro, o risco é de você ficar em minoria. Segundo, o risco é de sair uma briga grande, né? Então, são muitos os riscos agora. O que você chama aí de provocação? São as pessoas que defendem essa ideia, internamente, eu percebo, chamam de uma reação, porque foi muito violento o que ocorreu com o ex-presidente Lula na sexta-feira. Enfim, isso afirrou os ânimos, Boiçá. Então, algumas pessoas aí que eu tenho acompanhado defendendo isso, essa discussão foi colocada para os movimentos. Está em discussão, um dos dirigentes da MST me confirmou ontem, isso está sendo, de fato, discutido. Não sei se vai prevalecer, mas é um pouco do exemplo dos momentos aí que nós estamos passando, né? Agostar bastante, nervos à flor da pele, de todos os lados, depois dessa medida aí da sexta-feira, que foi feita para proteger o ex-presidente, como dizem os procuradores, mas que teve o seu efeito exatamente, praticamente o inverso, né? Do que eles dizem que era a intenção deles. Olha, para vocês terem ideia de como é que a coisa tem componentes, assim, trabalhados para produzir efeitos teatrais, ou componentes teatrais para produzir efeitos políticos, o Estado de São Paulo está divulgando hoje que, segundo o delegado da Polícia Federal, relatou ao juiz Sérgio Moro, o Lula não queria sair de casa quando foi levado para... Quando os policiais chegaram lá? Isso, ele só queria sair algemado. Nenhuma condução coercitiva das muitas feitas até hoje pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, algemou ninguém. Ele queria sair algemado. Ele insistiu que queria sair algemado. Esse é o relato do policial, né? Vamos ouvir o relato dele. Do delegado, o delegado, não é do policial, não é do delegado. Não é, obviamente, que ninguém quer ser conduzido para nenhum lugar. Mas o questionamento que tem sido feito, que pela primeira vez eu acho que está tendo um questionamento, mas também pelo personagem, e é natural, né, Boiçá, a gente cobriu quantas prisões? Várias, várias. Quantas a gente passou dias falando a do Lula pela relevança do personagem mesmo, por ter sido 30 anos de liderança do Partido do Brasil e 2008 presidente, mas 5 aí influindo no novo presidente. Então é óbvio que sobre eles o Lula pode ser muito maior. O que se questiona é por que não intimá-lo antes, calmamente, né? Porque chegar a polícia ali, você vai agora. Porque você vai lá, se ele não concordar em ir, vai à força. Bom, então você vai ou vai à força. Você vai à força. Esse é o resumo da mensagem, não é isso? Não se deu a opção dele não ir, né? Ou vai à força. Então esse é o questionamento. E eu divulguei uma entrevista com o ministro Marco Aurélio Mello e ontem o ministro no Canal Livre também repetiu as críticas. E eu vejo que muitos leitores e ouvintes ficaram descontentes. Mas o que eu penso é que quando você tem um poder atuando e o Estado é um poder e o juiz é um poder e o Ministério Público é um poder, esse poder também não pode estar acima das críticas e nem nos holofotes, não é isso? Então eu acho que esses questionamentos são coisas válidas para a gente prestar um pouco de atenção. E esse relato interessante surgiu ontem aí de que o ex-presidente teria falado isso para os delegados. Está no Estado de São Paulo de hoje e não tem razões para crer que não seja a absoluta expressão da verdade. Está lá dizendo que o delegado relatou ao juiz Sérgio Moro que Lula não quis ser conduzido sob vara exceto se fosse algemado. Aliás, condução sob vara era a antiga forma de dizer condução com esse sentido. Ah, é o que diz o mesmo Eduardo Aurélio, né? Ah, é? Falou ontem isso. Não, ele fala, ele fala que essa condução coercitiva aqui no fundo, como se dizia no meu tempo antigamente era a condução sob vara, né? Ela não teria muito sentido. Ela ia apanhando, é. De qualquer forma, está aí. Mas depois ele foi, né, Boixá? Depois foi sem algema, né? Foi sem algema, né? Todos miram, mas ao querer, qual preso ou qual detido, qual sei lá o que, pede algema? Nunca vi, você pede para não botar. Ele quis botar, quer dizer, ele já estava trabalhando como animal político que é, uma cena que fosse favorável ao seu discurso de vitimização e de perseguição. A Lava Jato deu isso para ele, sem sombra de dúvida. Mônica Bergamo, volta a conversar conosco amanhã. E aí a gente tem que duvidar disso de todos, né, Boixá? O argumento de que era para proteger o ex-presidente, levar o ex-presidente para Congonhas, com toda a imprensa atrás, porque todo mundo sabia que ia ter essa operação. Não, eu, por exemplo, não sabia que seria nessa data, sexta-feira, mas era algo mais do que bola cantada e esperada. Então, enfim, é tudo muito aí, eu acho que vale a pena a gente botar o dofote sobre todos aí. Mônica Bergamo, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Um beijo, um abraço, até amanhã. Oito horas, trinta e oito minutos. Olha, qualquer associação com a nossa realidade é mera suposição malévola por parte de quem ouveu essa notícia, mas o Irã acaba de condenar a morte um empresário importante lá, que acumulou uma fortuna de dez bilhões de dólares, chamado Babak, imagine isso. Mentira. Babak Zanjani. José Simão, daqui a pouquinho. Zanjani. Ele se apropriou de recursos do Estado iraniano nas operações de venda de petróleo por baixo do pano que o Irã teve que fazer para driblar as sanções econômicas a que esteve submetido até pouco tempo atrás. segundo o julgamento iniciado no fim de 2013, nós estamos em 2016, portanto em três anos, ele se apropriou de 2 bilhões e 700 milhões de dólares referentes a vendas de petróleo realizadas em nome do governo iraniano para Malásia, Turquia e Emirados Árabes. Então, além de provar que esses países estavam rompendo o bloqueio, prova-se também que o senhor Babak pisou na bola, vai ser executado, não tem data ainda da execução, as notícias não dizem se cabe recurso à condenação, mas está lá. Eles têm uma classificação penal para algo que se chama disseminar corrupção na terra, é crime passível de pena de morte. imagina se a moda pega aqui no Brasil, sobra pouca gente. São 8 horas e 46 minutos, lá vem. Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento Shopping da Bahia, mais que o nome, uma declaração de amor. Você Simão, excelência. Bom dia, magistrado. A boa da macacada do trabalho. Segunda-feira, não é presidente? Segunda-feira. Fazer o quê? Não tem como revogar? Agora, presidente, eu li na sua coluna na Folha de São Paulo, manchete do Piauí Harold, toca Breaking News aí, Breaking News Boimba Boimba Presidente, quem vai fazer a delação premiada? Alexandre Frota fecha a delação premiada agora a república cai o que que ele vai fazer? o que que ele vai fazer? delação, relação e tudo que termina com um e agora? agora a república cai temos uma piada pronta direto da Flórida opa, vai mulher é presa após bater no marido que não parava de peidar na cama ai que moço e prenderam ela lei maria do peito prenderam ela ela bateu no marido e piora ela jogou gás pimenta eu falei pimenta piora ela não aguentava mais o marido era um punluidor um punluidor né é um punluidor né um punluidor né cara tá ali ele punluiu o ambiente é o povo coitado tá ali liberando um gásinho aí joga um gás pimenta nele a piora e ela foi lá e a guerra dos gases né e aí prenderam então como é que chama ali agora eu já estou de ressaca cívica por que presidente ah é muita coisa é é status sabe quando você bota no whatsapp não status não destaca cívica não porque agora o lula que virou jararaca é é ah mas eu adorei é porque eu vou deixar agora que o lula virou jararaca mudou tudo tudo é tudo porque vem quem deu agora que lula vira jararaca seu próximo depoimento será no butantã aeroporto de butantã aeroporto as investigações passarão da lava jato para o ibama é isso sabe o que meu amigo meu falou o lula é jararaca então era parente da minha sogra irmão gêmeo irmão gêmeo agora excelência excelência me diga uma coisa e o juiz moro hein rapaz o juiz moro eu fiquei olhando bem assim as mil fotos que saíram dentro de fim de semana ele tá ficando a cara do vanderlei de xemburgo ah não você acha você acha mas é o tipo físico é aquela tese morena aquela coisa tá igual é e aquela camisa preta com gravata branca dele que ele gosta camisa preta é aí eu fiquei pensando até uma amiga minha perguntou irmão quantas camisas pretas ele tem duas é ele tem duas camisas pretas é enquanto uma lava a outra manda prender esse que é o moro lava roupa operação lava roupa operação lava camisa preta é o guarda roupa da Mônica né agora e a condução coercitiva hein presidente eu adoro isso condução coercitiva não porque tem mil tem mil definições sob vara é sob vara é muito bom menino você sabe o nome do delegado que foi pegar o Lula não Luciano Flores que bonitinho que romântico logo de manhã recebendo flores sai o japonês da federal entra o flores da federal olha aí que romântico é presidente é a condução coercitiva é a condução coercitiva é quando você é socado dentro do ônibus e lotado desce no ponto que não quer é porque você é empurrado empurrado e de repente você cai do ônibus e não é o ponto que você quer Tatiana e ninguém se mobiliza pra defender esse ponto e você não tem manifestação como diz o cara no twitter aqui condução coercitiva condução olha tá difícil viu eu prefiro sob vara é sob vara melhor é condução coercitiva traumática populacional a linha 18 pronto tem placa aí excelência tem buechá é é uma placa é uma faixa uma faixa em curitiba olha o cara estendeu uma faixa em frente a uma casa em curitiba escrito ricardão vai embora essa casa agora tem dono corno patrimonialista patrimonialista o chifre é meu ninguém tasca é já vai embora é a faixa show ricardão show ricardão e é isso é isso presidente então show simão até amanhã agora tem dono tchau tchau muito bem minha gente quero agradecer a todos o carinho audiência companhia dizer aqui o seguinte o palácio do planalto soltou uma nota sobre a viagem da não foi uma nota acho que deu esse esclarecimento de forma indireta e não sem ser uma coisa formal sobre a viagem da presidente Dilma a São Bernardo do Campo no sábado para visitar o ex-presidente Lula com quem estará hoje novamente no planalto quer dizer não sei o que eles vão conversar hoje no planalto que não poderiam conversar no sábado ou que conversaram sábado em São Bernardo do Campo que não poderiam conversar hoje no planalto o fato é que a viagem da presidente envolveu todo aquele aparato dispendioso que nós conhecemos o avião presidencial mais um helicóptero e o Nick teriam usado jatinho também não sei em que trecho mas enfim pouco importa todo aquele aparato de seguranças carros e tudo mais e aí muita gente começou a questionar não a legalidade mas a propriedade da viagem a justificativa de uma viagem de caráter exclusivamente particular e partidário usando uma estrutura onerosa do estado brasileiro da presidência da república o planalto disse o seguinte que a visita da presidente por imposição da segurança mesmo visitas não protocolares e tal todos os deslocamentos da presidente tem que ser feitos por meio de avião presidencial e helicóptero militar tudo bem ninguém está discutindo que haja essa necessidade o que está se discutindo é que sendo assim ela devia ser parcimoniosa em relação às viagens que faz viagens necessárias como por exemplo visitar a região atingida pelo desastre de Mariana coisa que ela fez sete dias depois do evento essas aí tudo bem que ela utiliza a estrutura da logística da presidência da república visitas pessoais e partidárias como a que fez um dia depois da prisão coercitiva do Lula da condição coercitiva não deviam utilizar esse aparato não deviam nem ser feitas exatamente para que o aparato não fosse utilizado bom a gente está partindo amanhã de volta aqui às sete e meia da matina fiquem agora com as praças que compõem a rede Band News FM de notícias obrigado por seu carinho obrigado por sua companhia amanhã nos reencontramos um grande abraço e até lá e até lá